Provedoria Direitos Humanos na Justiça, quinta-semananeja a publicação relatório de investigação final para caso de violação de direitos humanos na irregularidade de administração Hamutuk Atucida Tolonulo Resinhar, em Becomete-Rus e Autoridade Aldoaneira, Ministério de Obras Públicas, Município Lauten, Administração Suku e Município Vovonaro, no Elemento Polícia Nacional Timor-Leste e Município Ainaru, Baukau, Likisá, Nodili. Provedora Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Zezuína Maria Ferreira Gomes Atetan, e a relatório final, PDHZ, conclui processo de investigação no caso total do Nulo Resintholo, mas Becazubalum, mas consegue identificar que comete violação de direitos humanos na boa governação. Hamutuk Sanulu, Lima vai ir a direitos humanos, Lima vai ir a governação dia, com o número de recomendação Hamutuk Itunulu, no relatório Bada Arquivo Hamutuk Ruanulo Resintholo, direitos humanos e Rauhalo, no governação, Rauhalo, no governação dia e Rauhres, Lima. Ato explica de cada tipo relatório de investigação em PDHJ e Rauhalo. O relatório de investigação final ou recomendação relaciona a violação de direitos humanos de direitos, liberdade, integridade e segurança, que é o tratamento A-Cruel, no laumano catáculo, direito da propriedade, que é o interferência arbitrária ou em uma propriedade privada, mas acontece no município Baucau, município Dili, no município Ainaro. Por si parte boa governação dia, acontece violação da IHRA, administração da IHRA, que é o sistema de controle do Bela efetivo e eficaz, abuso do poder, que é a USA função pública ou de reta em benefício, que é o direito que causa prejuízo da Emacelo, ilegalidade baseada material e incompetência, ligada à incompetência absoluta, deveria acontecer a IHRA, autoridade aduaneira, Ministério de Finanças, serviço de obras públicas, município Lauten, administração suco IHRA Pogonaro, no LICSAN, no Mons, vai IHRA comando PNPL, município Manatuto. Representante Comandante Geral Pentele, Superintendente Cefi José Soares, reconhece elemento Pentele Balon Comete Duni, ato agressão física, rastro comunidade, tambanê, ou recomendação relatório nebe IHRA, bela educa mostro elemento segurança cira, ato la bela viola direito cidadanean. Pentele reconhece, ato IHRA Tareno, ato la bala moço, ato a bala viola regras, regras. Mãe bela alergia, o relatório externe, tambahanista timoruan, tem que laran na cloque, simu relatório irakne, crítico externe, para tobele hadia, e tani a polícia nacional timor-leste. Mãe be a atualização, pedagazota niat, rússi fulanzaneiro, to fulanzuelo tinane, pedagazota simu queise, amutuk atosida, tolu lulu ressinat, ronatureza violação, ba boa governação, amutuk ualu nulu ressin rua, ronatureza violação, direitos humanos, amutuk limanulu ressin rua. E a publicação relatório, pedagazota moz, entrega relatório, o recomendação síra, para o representante, comandante geral Pentele, vice-ministro de Obras Públicas, representante ministro de Obras Públicas, no Ministério de Finanças, querido Santos, Zónico Pinto, Xemén. Obras Públicas, Obras Públicas, O que é isso?